Obrigar os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar o cadastro do celular dos pacientes para que eles possam ser informados com no mínimo um dia de antecedência sobre a disponibilidade de medicamentos para retirada. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos que prevê ainda que caso o paciente ou responsável legal não tenha número de celular disponível o aviso sobre o medicamento deverá ser encaminhado via e-mail. A proposta foi aprovada em plenário e agora segue para sanção do governador. O Estado tomando do instrumental, das ferramentas, da tecnologia para efetivamente contribuir com a cidadania. Isso vai em duas vertentes. Primeiro a otimização do serviço do Estado no que diz respeito a ter o controle desses medicamentos mas o mais importante para que o cidadão catarinense não vá ao posto e chegue lá não há essa disponibilidade do medicamento. Então ele vai ser avisado de que há ou não esse medicamento necessário para a sua saúde.